E ontem foi a primeira sessão da Câmara de Rio Preto, depois da operação da Polícia Federal na semana passada no gabinete do presidente do Legislativo. Fábio Marcondes é investigado por suposta compra de votos nas eleições deste ano. O presidente da Câmara, Fábio Marcondes, presidiu a sessão como de costume. Esta foi a primeira depois que a Polícia Federal fez buscas na casa e no gabinete do vereador. Durante o intervalo das votações, ele foi questionado pela imprensa e disse apenas que tudo vai ser esclarecido. Está correndo em sigilo, nós temos que ter todo esse respeito sobre o sigilo do processo, mas nós estamos tranquilos e aguardando, não tem mais o que falar. Agradeço a vocês pela cobertura, agradeço a todo o apoio que nós vemos recebendo, mas nós temos que aguardar, não tem o que eu falar. A ação da Polícia Federal foi na última quinta-feira. Os policiais recolheram material para investigação e saíram da Câmara com malotes cheios de documentos. Marcondes é suspeito de compra de votos durante a última eleição em Rio Preto. No começo do mês, a polícia encontrou na casa do assessor do parlamentar várias listas com nomes de pessoas que supostamente receberam ajuda do vereador. Além da suspeita de compra de votos, ele também é investigado por abuso do poder econômico e despesas não declaradas na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Por isso, hoje, a Polícia Federal é a instituição de maior criatividade entre todas as avaliadas. Então, o trabalho é realizado, independentemente do que vem a ser concluído. Mostra exceção, mostra imparcialidade, independência e mostra quem é, por assim, as instituições funcionam para quem quer que seja. Durante toda a sessão, o clima estava tranquilo. Poucas pessoas acompanharam a votação dos projetos. Antes de começar, foi votado um relatório dos vereadores Marco Rilo e Márcio Larranhaga, que pedia a absolvição de um pedido de cassação do vereador Carlão do JC. O pedido partiu do vereador Renato Pupo, que diz que existem documentos que comprovam que o vereador teria vendido material de construção de uma loja que ele possui para encope, que foi feito sem licitação. Isso é proibido por lei e os fatos estão fortemente demonstrados. Aliás, quando se iniciou a comissão, esses fatos já estavam, inclusive, documentados. Então, o caso está encerrado e o vereador Carlão foi absolvido, ressaltando-se esse meu voto, o único voto, mas é o meu voto, em contrário. O relatório foi aprovado e o pedido de cassação do vereador arquivado. Foi justo o que foi votado na Câmara, eu sou um vereador nessa casa, eu não fiz isso de má fé, entendeu? A gente tem a empresa, tem funcionário, tem tudo e os funcionários que vendem com a cotação.